Música A CPI da Alérgio, que apura o sistema de reconhecimento fotográfico nas delegacias, recebeu uma das maiores especialistas do mundo em psicologia do testemunho, doutora Lillian Stein. Ela falou sobre os problemas e avanços do sistema utilizado para reconhecimento de criminosos e da necessidade de treinamento dos policiais. A especialista apresentou fundamentos científicos baseados em mais de 45 anos de pesquisa na área. Segundo ela, as práticas dentro das delegacias não seguem a risco que está previsto na Resolução 484 do Conselho Nacional de Justiça, que se baseia no Código Penal e define quais condições podem e devem ser feitos os reconhecimentos fotográficos. As ações são consideradas problemáticas a partir do momento em que o processo de reconhecimento de um suspeito é dependente da memória humana. De acordo com a especialista, nossa memória é falha, já que pode sofrer esquecimentos e contaminações de estímulos externos. Fato identificado no caso do dentista André Cardoso, acusado de estupro por nove mulheres. Depois de sete meses preso, foi comprovado por DNA que André era inocente. O que a ciência nos diz é que o ser humano tem muita dificuldade de reconhecer pessoas estranhas que ele viu uma vez só. Então, a facilidade dessa memória ser contaminada é muito mais fácil do que, por exemplo, eu acabar contaminando a minha memória de uma pessoa que eu conheço, por exemplo, um parente meu. Então, o que eu tenho que cuidar? Que o reconhecimento válido é o primeiro. Se eu faço um reconhecimento, por exemplo, em delegacia de polícia, seguindo as recomendações da resolução 484 do CNJ, mas antes disso, essa vítima, essa testemunha já foi apresentada, por exemplo, uma foto ou uma pessoa para ela reconhecer antes, esse segundo reconhecimento, mesmo seguindo as recomendações, ele é inválido. Ele está potencialmente contaminado por esse reconhecimento anterior, não formalizado, que foi submetido a ela. Em relação ao reconhecimento fotográfico, a especialista reforça que o problema está na forma de apresentação dos suspeitos, seja ela de forma presencial ou em álbum. Uma das sugestões é que, além dos reconhecimentos não serem feitos de forma individual, e por mais de uma vez, é que as fotos dos álbuns também sejam de pessoas que nunca tenham cometido crimes. Para melhorar o sistema de reconhecimento dentro das delegacias, doutora Lilian também aponta a necessidade de gravação dos procedimentos, o que também é defendido pelo diretor de ensino da Academia de Polícia do Rio de Janeiro, delegado Carlos Eduardo Rangel. Para essa mudança, nós vamos precisar, evidentemente, de treinamento de policiais, que é uma coisa que hoje a Polícia Civil já tem investido bastante. Hoje nós temos mais de 400 policiais já capacitados para a produção desse tipo de prova, para depoimento especial, para entrevista investigativa. E, evidentemente, agora o segundo passo é aprimorar nos insumos. Nós precisamos de muitos insumos para cumprimento desse tipo de protocolo e o principal deles é a presença de câmeras para gravação de áudio e vídeo, porque isso aumenta em qualidade probatória e aumenta também na qualificação da informação, da evidência que você está produzindo. A presidente da CPI, deputada Renata Souza, destacou a necessidade de investimentos na segurança pública para a área de inteligência e informação. A UITIVA de hoje demonstrou muito bem com a doutora Lília do quanto que a nossa memória é falha e o quanto que um reconhecimento deve ter protocolos muito bem definidos para que uma pessoa não reconheça no calor da emoção, no calor das suas atividades cognitivas diante de uma violência que ela sofreu. ser colocada aí um inocente dentro da prisão. Há uma responsabilidade desta CPI em provocar o governo do Estado em garantir o orçamento para investir em inteligência e informação. Afinal de contas, hoje a gente tem cerca de 13 bilhões investidos na segurança pública, mas não chega a 1% o investimento em inteligência e informação. Isso é grave. Obrigado. 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 Obrigado.